Peço material para muitos amigos brasileiros, palhaço, artista em geral, porque eu tenho alguns contatos aqui e às vezes me chega, conhece alguém, Bruno, não sei o que, conhece um palhaço, conhece não sei o que, manda para mim, agora mesmo me chegou para o circo Mariani em Portugal, na Ilha da Madeira, estão precisando de artista para o inverno. Me chega no Guilherme também algumas ofertas, coisas que eu não posso pegar com o Nelson, porque eu já estou agarrado, eu preciso indicar outras pessoas às vezes, enfim, eu peço material para as pessoas aí. E me chega para mim, palhaço, palhaço, que é o normal, porque no Brasil é o que está funcionando, é o que funciona, é essa alegria, é esse colorido, eu entendo perfeitamente. Só que vocês que são malandro, a minha dica é, para quem eu estou falando, sabe para quem eu estou falando, correto? Não preciso citar nomes aqui. Vocês, quando tiver um tempo em uma pequena estrutura, vocês, se eu fosse vocês, isso é um conselho, tá, de irmão, de amigo, que eu fiz aqui, tá? Vocês procuram um espaço bonito, que tenha umas luzes foda, como se fosse um teatro ou algo, sobrou um dinheirinho, aluga isso por hora, monta uma esquete, uma reprise, sem parafernália, não digo que não possa ter o caráter, tem que ter a basezinha, não sei o que, ou até uma peruca, mas que seja mais para adulto, para adulto, porque o teatro de variedade aqui vai criança, mas é muito pouco, por isso que eles não querem tanto frufru, tanta coisa, e se puder não falar melhor, Eu sei que no Brasil é um fala-fala danado, eu quando vou, faço o meu número aqui, eu faço de um jeito, quando eu vou para o Brasil, eu faço do outro jeito, é essa loucura que é, mas puder fazer as reprises, esquetes sem falar, comédia mais gestual, entendeu? E sempre o conselho que eu dou também, se aperfeiçoe no número, porque todos os palhaços aqui que eu conheço, bom, os caras são bons em uma coisa, Vai ver se eu explico, geralmente quando você é contratado aqui para fazer palhaço, você tem que entrar quatro vezes, você não vai fazer quatro reprises na porrada, não tem necessidade disso, porque, pô, às vezes é uma temporada de nove meses, cansativo, uma tem que ser a que arrebenta, as outras tem que ser ruim, claro que não, porque você, como artista, você não vai se propor a fazer algo ruim, mas algo que seja mais leve, mais simples, até mais inteligente, que não tenha que fazer tanto esforço, enfim, Uma tem que ser na porrada, entendeu? Eu vejo muito palhaço aí no Brasil bom, que, pô, joga malabares, ou que para de cabeça, ou que faz arame, não sei o que, foca nesse número aí, pum, para fazer como palhaço, como cômico, né? O César dizia, por exemplo, o César canta, bem pra caramba, por sinal, o César toca o serrote, por tira um som daquele serrote maravilhoso, depois o César entra com o globo, ou com a banana, ou com, sabe? O cara, o cara não tem vida, né? E toda a reprise agrada, funciona pra caramba, tem um restaurante, que é uma reprise do caralho, que os caras entram e regaçam, depois os caras vai, anima a plateia, ou faz não sei o que, não sei quanto, e por aí vai, quem entende, entende, né? Você está me entendendo. Então, e aí, você pega isso, você alugra um espaço, você, com a sua dupla, você sozinha, tenta arrumar um amigo que tenha um telefone ótimo, ou uma câmera ótima, melhor uma câmera ótima, e faz um vídeo inteiro da tua sketch, da tua reprise inteiro, configurando com tudo, com maquiagem, e bem editado, faz os clipes cortados, depois faz a promo, só que também eles pedem muitas vezes aqui o número inteiro, porque eles pegam o número inteiro, o número que não enrole, o número que, pão, 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 você não entende o que eu estou falando, entendeu? Por mais que o tempo aqui seja mais lento, mas... né? Coisas lúdicas, coisas que tenha... Eu vou tentar colocar no PDF, eu vou deixar o link aí no PDF, para qualquer um baixar, é grátis. É que tem tanta coisa que vem na minha cabeça que eu quero falar, e agora fica... a dificuldade técnica, né? Como visto, a moradia, isso eu já comentei, só que, claro, se te querem, te querem, se você preenche a expectativa do empresário, e vai contratar, entendeu? Isso é uma dificuldade, não é um problema. A dificuldade artística de encaixar, né? De encaixar no mercado aqui de fora. Converso muito com o Gleiston, uma amiga meu também aí, o Palhaço Gubi, que teve aqui agora no Festival da... Não sei se foi da Latina, eu não me lembro. Não, na Latina, na Itália. Foi aqui na Espanha, aqui. Eu não pude ir, não deu para mim ir, mas a gente esteve conversando antes, e ele trabalhou na Europa Park, né? Ele, porra, ele viu muita coisa, e ele conheceu muita gente braba. E ele deu um upgrade no palhaço dele, que ficou espetacular. E eu não tenho certeza, mas eu acho que ele conseguiu dar um contrato e tudo para os Estados Unidos. Não sei se eu podia nem estar falando isso. Enfim, mas por quê? Porque a galera está indo no Brasil, está rolando um festival no Brasil, a galera daqui de fora está de olho, entendeu? Está de olho aí na galera que está no Brasil. E, claro, o Hugo Leito pegou o time, pegou o esquema, é muito amigo do César Dias também, substituiu o Rússima Rússia, que é um... Monte Carlo também, um palhaço fenomenal aqui, e aprendeu bastante. É um cara também super aberta. E esse era um pouco do conselho e das dicas que eu queria dar. É claro que tem muito mais coisas. Eu vou anotando tudo que eu lembrar para fazer depois um outro vídeo. Vocês colocam aí, se tem dúvida e no que eu puder ajudar, eu estou aí para isso. Se eu tiver tempo, eu monto meu telefonezinho para gravar aqui, tem o meu microfonezinho, meu cafezinho com Bob Esponja. E eu vou dando essas dicas, entendeu? Eu acho que é importante o debate também. Eu sempre falo com o Nelson, que quando a gente estiver no Brasil, por tentar reunir a galera, e para ter um encontro, para conversar e tudo isso, para expor as ideias, para poder contar um pouco da experiência. Porque na nossa época, a gente não teve tanto acesso às informações e tudo isso. Então foi tudo na garra, né? Foi tudo na base da porrada mesmo. Passaram muito perrengue, muito mesmo, de contrato fuleiro aqui fora. Tem perigo também aqui, de ficar ilegal no país, ter que voltar para o Brasil correndo às pressas. Pô, muito perrengue, cara. De vomitar, de tanto nervoso, entendeu? De gastar o dinheiro de uma temporada inteirinha só com voos. E por erro nosso mesmo, por falta de experiência, por falta de... A gente trabalhou no parque 10 anos na Alemanha, com a companhia Apleão. Eles faziam tudo para a gente, entendeu? A gente tinha tudo mastigado. Então quando você sai e está sozinho na pista, você não tem uma mãe para te socorrer, não. Mas que é maravilhoso, porque por isso que hoje em dia a gente pode estar aqui, é que o Nelson não está, o Nelson está na Inglaterra, né? A ideia era ele estar comigo aqui, para a gente poder falar. Mas a gente poder passar essa visão, a gente é muito observador também, até porque o número da mesa que a gente tem cômico, a gente é acróbata. Sempre fui palhaço também no Brasil aí, fiz muito show de rua, fiz muito... Passei muito chapéu, isso em 1997, 98, faz muito tempo. Que é muito bom, porque dá uma experiência tremenda. A rua é muito duro, muito difícil. Trabalhei no circo no Brasil, enfim. Hoje sempre amei palhaço, natural. Sempre fui bobo, sempre fui... Tentei um vergonha, mas sempre fui muito bobo, muito tonto. E é isso. Então a gente... Naquele parque a gente teve muito contato com muita gente fera. A maioria dos artistas top da época, Pelegrini Brothers, David Laribli, Rush Marrush, o próprio Alec Popov. Boa, 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 Boa Boa.